Olha, nós tivemos agora, aqui em Perdizes, a morte de uma torcedora, algo terrível. E se vocês dois que gostam de futebol perceberam, nós não tivemos uma comoção na sociedade. A cobertura, para mim, foi muito singela. É muito grave uma moça ser morta por causa de futebol. Se a gente lembrar, lá atrás, em Londres, nós tínhamos os problemas com os hooligans. E eram os torcedores mais violentos do mundo. E aí eu te pergunto, como que eles acabaram com os hooligans e lá não tem mais violência? Vocês sabem? Punindo, né? Eu acredito que seja punindo, eu não sei exatamente. Punindo como? Você sabe como foi? Pessoa, punindo quem faz. Não. Impossibilidade de ir ao estádio. Não, não. Punindo os times sem a possibilidade de frequentar o Match Champions League, por exemplo. Então, vamos lá. Tiago, para você resolver problema complexo, você tem que ter medida dura e medida complexa. Você não resolve problema complexo com verniz, com detalhes. O que os ingleses fizeram? Chegou num tal ponto de violência que as confederações de futebol se reuniram e decidiram o seguinte. O futebol inglês, nos próximos cinco anos, os clubes não vão mais jogar nenhuma liga internacional. Só vai continuar o futebol inglês. E, na verdade, a paixão do inglês são com as ligas internacionais. Quando isso aconteceu, é como se o Estado falasse, vocês têm agora cinco anos para resolver esse problema da violência. E, se não resolver, não volta para a Champions League, por exemplo. E foi isso que aconteceu. Os clubes tiveram sérios problemas financeiros, porque o que atraía não era o futebol inglês. O que atraía eram os jogos com os times de outros países. E foi esse movimento, que durou cinco anos, que trouxe a paz nos Estados Unidos. Você acha, então, que falta uma medida mais enérgica? Não só aqui no Brasil, mas em países que, infelizmente, têm que conviver com essa violência. Ter uma punição exemplar para que o problema seja resolvido. Quer dizer, enquanto a gente ficar aqui só conversando, ficar na base da conversa, multando com pena em dinheiro, isso não vai se resolver, né? Ô, Tiago, sabe por que a violência urbana não muda no país? Sabe por que a gente não resolve o problema de criminalidade, de violência no Brasil? É, primeiro, você não tem apelo popular para isso. Volto a repetir. Nós tivemos a morte, o assassinato de uma mulher, de uma moça, no estádio, nos arredores do Palestra de Itália, do Allianz Parque. No jogo seguinte, o estádio vai estar cheio. É como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, não há uma comoção para a resolução. Não há. A pessoa que atirou a garrafa foi identificada, ela responde o processo e acabou. A vida continua. A vida no Brasil, ela não é preservada. Nós temos um problema em países latinos, que é a reatividade. Toma uma pequena atitude quando acontece o problema. Então, esse problema da violência nos estádios. Tem 50 anos, só tomaram medidas suaves e leves, ok? E por isso que a gente vai ter constantemente brigas, mortes nos estádios. Recentemente também, no Palestra de Itália, você lembra que um agente da polícia, fugindo de uma briga armada, atirou e matou uma pessoa. Então, recentemente, no Palestra de Itália, nós tivemos duas mortes. Em que local do mundo você encontra isso? E no Brasil, parece que isso é uma coisa comum. E, infelizmente, por isso que nada se faz de efetivo para se resolver. Isso acabou ficando bastante banalizado. Mas você acha que falta uma medida mais enérgica também da imprensa ou das pessoas de sociedade como um todo que precisa se comover de fato? Olha, o poder público e as federações de futebol, elas agem muito de acordo com o clamor popular. A população tem muita força quando ela se une em prol de alguma solução ou em prol de alguma demanda. Se você não tem essa mobilização, e te digo mais, essa mobilização teria que partir das próprias associações esportivas e também das torcidas organizadas. A torcida organizada é que deveria ser a primeira a pedir segurança. Mas parece que eles se escondem. Então, você não vê mobilização. Você vê, durante uma semana, matérias no jornal dizendo da morte da palmeirense. Daqui a pouco todo mundo esquece. Eu vou te dar outro exemplo. Não tem a ver com futebol, mas tem a ver com casa noturna. Boate Kiss. Nós tivemos lá cento e tantas mortes. A casa lotada. Aí aquela comoção. Casa noturna, tem que ter controle de quantas pessoas entram. Anos se passaram, você vai numa casa noturna, está lotado de gente. Não há controle. Até o próximo desastre. Então, no Brasil é assim. Não se resolve problemas. Ô Jorge, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de entender aonde entra a culpa do clube ou de torcedor comum que acaba sendo punido. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente teve recentemente Santos e Corinthians. O Santos perdeu o jogo. Torcedores do Santos tacaram bomba, rojões no campo. O Santos foi punido por oito mandos de campo. Tem alguém preso? Eu duvido que tenha alguém. Não tem ninguém preso. Pelo contrário. A gente viu os jogadores do Santos sendo escoltados pela polícia e os bandidos lá, tudo solto. Pra mim, não foi torcedor do Santos que tacou bomba ou rojão. São bandidos. Pra mim, o torcedor... Você é torcedor, eu sou torcedor, o Thiago é torcedor. A gente jamais tacaria uma bomba ou um rojão. Pra mim, é meia dúzia de bandido que tava lá que taca rojão, bomba, num campo. Aí, o que que acontece? Na prática, o clube perde oito jogos de mando de campo. O meu amigo Santista é impedido de frequentar a Vila Belmiro e ver o time dele. Ou seja, quem tá sendo punido? O torcedor, que quer realmente acompanhar o time, ele não pode. Porque ele recebeu uma punição que ele não fez nada. O clube vai jogar metade dos jogos sem torcida, então ele recebe uma punição e o clube não fez nada. O clube não tem como prever que vai entrar meia dúzia de bandido com uma bomba. E assim, é igual eu chegar aqui no estúdio, eu taco uma bomba aqui no estúdio e o estúdio agora tá impedido de funcionar. Um monte de gente que trabalha aqui vai perder o emprego e não vai acontecer nada comigo. Eu acho que a gente tem que começar a punir os indivíduos, porque, na minha opinião, são bandidos. Quem vai tacar uma garrafada em alguém? É torcedor ou é bandido? Eu nunca tacaria uma garrafa em alguém, eu acredito que você não, o Thiago também não. Nós somos torcedores. Um bandido pegou uma garrafa, pra mim é muito claro. Um bandido pegou uma garrafa e tacou em alguém, assim, em direção a outra torcida. Nas torcidas organizadas, a gente sabe, é comprovado que tem muito bandido infiltrado ali. E é briga de facção mesmo. Existem, eles marcam em outros lugares, é briga de facção que acontece. E aí, a discussão é sempre torcida única, vai perder mando de campo, vai perder ponto. Eu acho que já passou da hora da gente começar a discutir os indivíduos, o CPF e não o CNPJ. Só que esses bandidos, eles se escondem atrás de CNPJs, porque eles sabem que com eles não vai acontecer nada, e sim com o clube. E muitos ali, eles estão cagando e andando se o clube vai perder ponto, vai perder mando. Tem muitos ali que não estão nem aí pra isso. Eles querem brigar, eles marcam em outros lugares as brigas. Mas há quanto tempo existe, você falou, faz 50 anos que tem briga entre torcedores, e na minha opinião as medidas são muito ineficácias. Você pune perda de mando de campo, você pune clube, mas assim, não acaba. Não pune os infradores, né? Sim, é torcida única, você impede o torcedor de ir no campo. Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade em entender o porquê o clube é punido, ou o torcedor comum. Assim, pra mim são bandidos que fazem isso. Pra mim é óbvio, assim. Se eu cometer um crime num restaurante, não o restaurante tem que ser punido, sou eu. André, deixa eu te explicar uma coisa. Não se faz omelete sem quebrar o uvo. Nós estamos falando aqui de áreas esportivas onde frequentam 30, 40, 50 mil pessoas. Ou seja, é muita gente com uma emoção enraigada, o time ganha, a pessoa fica feliz e bebe. O time perde, a pessoa fica triste e bebe. Em ambos os casos, a pessoa pode ficar violenta. Eu vou te dar um exemplo interessante. Em São Paulo, há cerca de 25 anos, nós tínhamos um problema muito sério de mortes de mulheres à noite, problemas de estupro com mulheres, problemas de acidente de trânsito, por causa de bebida alcoólica. E algumas cidades ao redor de São Paulo criaram a Lei Seca. Quando se criou a Lei Seca, o que era a Lei Seca? Eu vou te dizer, eu trabalhei como delegado na cidade de Suzano e lá foi criado. Das 11h às 5h da manhã, todos os bares e botecos fechados. Sabe o que aconteceu? Os índices criminais, todos caíram. Só podia ficar aberto padaria, comércio maior e restaurante. Os botecos, os bares, todos fechados. Aí você fala, está vendo? Mas você puniu muita gente. Está vendo? Isso não pode. Algumas pessoas ficaram desempregadas. Não está recolhendo imposto. Mas existe algo maior, que é a segurança pública. E esses índices, em todas essas cidades, que ainda permanecem a Lei Seca. Ainda é proibido beber bebida alcoólica à noite e madrugada. E aí você resolve um problema do quê? Do álcool gerar uma série de violências. Feminicídio, abuso, estupro, acidente de trânsito. Aí eu vou te dar um exemplo agora, André. Muito interessante. Nós, no Brasil, não estamos acostumados com punição. O brasileiro não gosta de punição. O brasileiro é contra a multa. Só que quando você viaja fora do Brasil, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa, você vai preso. Ou você paga uma multa muito alta. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu lancei um dos meus livros em Madrid, na Espanha. O livro chama-se Protérrete, Passaporte para a Sua Segurança. Então, nós lançamos esse livro lá para 28 países de língua espanhola. O dono, o filho do dono, da editora que acreditou na minha obra, veio para o Brasil fazer negócios no Brasil, me ligou. E ele queria o quê? Ele queria assistir um jogo do Santos. Porque ele lá na Espanha, por causa do Pelé, ele queria assistir um jogo do Santos. Então, ele veio para o Brasil e para São Paulo. Eu peguei o meu carro, fui até o hotel onde ele estava. E saindo de lá, nós fomos inicialmente um dia jantar, batemos papo. E no dia seguinte, ia ter Santos e Palmeiras no Parque Antártica. E eu falei para ele. Eu falei, eu vou te levar no jogo do Santos e Palmeiras, que vai ser no Parque Antártica. Peguei ele no hotel e estou indo a caminho do Parque Antártica. Próximo da Avenida Paulista, ele verifica crianças pedindo esmola. Aí ele olha para mim e falou, o que é isto? Eu falei, são crianças de baixa renda e estão aqui pedindo dinheiro. Aí ele falou assim, mas o governo não faz nada? Vocês deixam? E eu vou falar o quê para ele? Deixam. Fui para Perdizes, parei o carro longe e fomos a pé até o Parque Antártica. E indo a pé ao Parque Antártica, nós encontramos o quê? Aquelas barraquinhas que vendem bebida alcoólica. Aí ele parou, começou a olhar com o ar espantado e falou assim, me falou uma coisa, quanto custa isso? E ele viu o preço, era uma coisa muito barata, porque no Brasil você se embriaga com cinco reais. E aí ele falou, mas vocês permitem bebida na rua? Eu falei, permiti? Não permite, mas as pessoas estão aqui. E aí entrando no estádio, ele viu aquela bagunça. E depois nós saímos do jogo, fomos jantar. E ele falou, poxa, mas me desculpa, mas você é muita bagunça. Vocês não têm ordem, vocês não têm regra. E aí ele me contou, André e Tiago, o que tinha acontecido com ele na Espanha antes dele vir para o Brasil. Olha que interessante, quando o espanhol deixa a Espanha para ficar mais de 15 dias fora, eles têm uma tradição dos amigos homens se reunirem para beber e comemorar. E ele, naquele dia, ele bebeu pouquinho, porque ele sabia que ele não podia beber, mas ele bebeu. Ele falou para mim que bebeu uma cerveja pequena. Ele, voltando para casa com o carro dele, que no dia seguinte ele vinha para o Brasil, ele perde o controle por causa da chuva e bate o carro. Ele bate o carro, não se machucou, não machucou ninguém. Chegou uma viatura da polícia espanhola, o policial perguntou para ele, o senhor bebeu? Ele falou, bebi. Porque lá eles falam a verdade. É uma cultura de falar a verdade. Ele falou, bebi uma garrafa de cerveja. Ele falou, tá bom, o senhor está preso. Ele foi levado para a delegacia e a prisão dele, a lei determina lá, ele fica detido, não preso, ele fica detido por 24 horas. 24 horas por quê? Para o álcool sair do sangue do motor. E ele não voltava a dirigir. Então, calma. A carta já foi apreendida por dois anos. Ele ficou detido numa cela por 24 horas e liberado. No dia seguinte, pegou o avião e veio para o Brasil. E ele estava muito triste. Ele falou, olha, eu errei muito. E ele falou para mim, vou ficar sem dirigir por dois anos. Aí eu falei para ele assim, olha, aqui no Brasil, as pessoas perdem a carta, mas continuam a dirigir. Aí ele virou assim espantado e falou, mas o governo não tirou a carta? Eu falei, tirou. Mas eles continuam a dirigir. Eu não consegui entender. Ele falou, não, lá quando eles tiram a carta, eu não vou dirigir. Sabe por quê? Porque se dirigir, eu vou preso. Sim. Então, quero dizer o segundo. Quer resolver o problema da violência nos Estados? Nós temos que quebrar o ovo. Nós temos que trazer leis rigorosíssimas para isso. Lei rigorosa para o torcedor. Lei rigorosa para o comerciante. Lei rigorosa para o jogador que fala bobagem e incentiva a violência. Lei rigorosa para o dirigente de futebol, que acaba alimentando a torcida organizada para ter a torcida do seu lado. E essa torcida organizada, muitas vezes, é ligada ao bandido. Ou seja, temos que ter lei rigorosa. Como? Volto a repetir. No Brasil, nós não temos essa cultura. Ficamos dantes como no quartel de Abrantes. Eu entendo o teu ponto. É que eu acho que não é uma coisa de futebol. Eu repito, por exemplo, o torcedor do Santos está com uma bomba. O Santos tem milhões de torcedores. E no estádio tinha milhões também. E, na verdade, foi meia dúzia. Então, eu acho que, às vezes, a gente generaliza muito. Passando para a política também. Ah, o eleitor do Bolsonaro fez isso. Não, não é um eleitor do Bolsonaro. Tem uma pessoa ali. A gente sabe quem é. Tem o CPF da pessoa ali. A gente tenta pôr tudo muito num grupo. E a pessoa, muitas vezes, se esconde atrás desse grupo. É igual, às vezes, está lá no estádio. Aí vem aquelas mensagens. Paz nos estádios. E o torcedor olha aquilo e fala. Tá, mas eu sou da paz. Eu não vou brigar com ninguém. Entendeu? Eu acho que, às vezes, as medidas são meio assim. É igual aqueles torcedores que foram bater no Luan do Corinthians lá no motel. Recentemente também. Aí vem lá as notícias. Torcedores do Corinthians. Não é torcedor do Corinthians. É meia dúzia de bandido. Pra mim é muito claro isso. Torcedor do Corinthians são milhares de pessoas. E 99% não faria isso. Agora tem 1% de bandido ali no meio que vai pegar o cara no motel. E aí é o que você sabe muito melhor que a gente. O Brasil é um país violento. Como que a gente resolve as coisas? Na violência. Então, ah, eu estou com raiva do Luan. Como que a gente vai resolver isso? Batendo nele. A gente resolve tudo na violência aqui. Então, se fosse um país civilizado e só o futebol fosse violento, a gente fala, pô, o futebol tem um problema. A violência é coisa do futebol, é coisa do esporte. Mas a gente vive num país violento. Então, pra mim, isso não tem nada a ver com o futebol. As punições não deveriam ser no desportivo. Na minha visão. Mas eu entendo que punindo o desportivo talvez seja a solução mais rápida ou necessária para o momento. André, o problema é maior do que você pensa e eu vou te falar. Fale. Você só está ligado no que sai na mídia. Na mídia, André, só saem as coisas gravíssimas. Que geralmente são ligadas à morte ou uma agressão a um jogador ou uma agressão muito forte. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu quero te convidar aqui em São Paulo para te levar a uma delegacia de polícia que fica próximo do Parque Antártica ou próximo do estado do Corinthians ou próximo do estado de São Paulo. E eu quero te colocar num plantão lá. O delegado fica quase louco. Em razão das inúmeras ocorrências criminais que acontecem. Mas são ocorrências, entre aspas, de menor potencial ofensivo. Como, por exemplo, destruição de carros, destruição de patrimônio público, brigas generalizadas que não gerou algo mais grave, ocidentes de trânsito. Ou seja, muita gente que, por causa do jogo de futebol, que, por causa das emoções, depois que saem do estádio, elas descarregam a sua raiva, a sua neurose, o seu estresse, de forma violenta. Então, quando a gente fala, é, morreu essa moça. Mas não é um caso. Esse é um dos casos. Tudo é que no Brasil, pelo menos em São Paulo, nos grandes estádios, nós temos o juizado especial criminal ali. Tem que ficar um juiz, um delegado. Por quê? É tanto caso. É tanta confusão. É tanta bebedeira. Que eu vou te falar uma coisa, André. O brasileiro só sabe se divertir bebendo. Sim. Só sabe se divertir bebendo. E bebe em excesso. Porque a pessoa vai assistir jogo de futebol para desestressar. Aquela pessoa que é bacana, que ela é trabalhadora. Mas ela bebe muito. E aí, os ânimos ficam exaltados. E eu vou te falar uma coisa. Vá no Palestra Itália, vá no estado do Corinthians, vá no estado do São Paulo, num clássico, numa final, e fica lá perto, quando um time tem que ganhar, outro time tem que perder o campeonato. Você tem medo de estar nas ruas, porque você sabe que você pode se envolver numa grande confusão, numa briga. Numa pedra que atina no seu carro. Então, o problema é muito mais grave. Só que esses problemas que eu estou te dizendo, ficam na delegacia. Não vão para a imprensa, porque a imprensa gosta de noticiar tragédia. Os problemas pequenos e leves ficam aonde? Ficam no popular, que sofre, que apanhou, que teve o carro quebrado, que teve a casa destruída. Então, o problema é muito grave. Agora, o futebol tem a ver, sim. Porque eu te dou um exemplo. O estádio do Palmeiras, que eu acho que cabe 50 mil pessoas, você imagina um bairro totalmente residencial, num determinado horário, você tem 50 mil torcedores. Você causa um verdadeiro... Para o bairro, o trânsito para, e as confusões acontecem. Entendeu? Então, uma solução teria que ocorrer. Quem já viajou para fora e viu a organização que é lá de fora... Não, é outra coisa. ...e fica besta. Mas no Brasil, tem que ter lei rígida para intimidar essa gente. Se não, a gente vai ficar toda hora noticiando um caso mais grave. Mas os casos leves e pequenos, isso a imprensa não fala, porque daí... Sim, sim. Eu não faço. A impressão que eu tenho é que quando... Em dia de jogo de futebol, por exemplo, está eu aqui e o André agora. Se a gente sair na rua agora e bater em alguém na esquina, provavelmente seremos punidos por isso. A gente pode ser levado para a delegacia, ser preso e tal. Mas a coisa parece que se transforma quando existe um jogo de futebol envolvido. Se tivesse hoje aqui Palmeiras e Corinthians, a gente estivesse nos arredores do estádio, eu e o André, nós dois em dupla, batêssemos em um corintiano, parece que nada acontece. Parece que a impunidade, em dia de futebol, você tem carta branca para você cometer os crimes que você quiser. A gente já sabe que o Brasil é o país da impunidade, mas parece que nos dias de futebol, isso se acentua mais. Você acha que isso é só impressão minha ou impressão nossa? Ou isso realmente, de fato, acontece, Lordelo? E por que isso acontece? A sua análise é perfeita e a explicação eu vou te dar. Porque as pessoas vão no futebol em grupo. A torcida organizada é em grupo. Então você tem lá uma torcida bacana, as pessoas estão indo lá, os amigos, 10, 20 amigos. Só que tem uma coisa, começa com a bebida alcoólica. Tem gente que usa droga. E aí tem alguém que arruma uma confusão. O seu amigo arruma uma confusão, os outros 20 que estão lá perto vão defender o amigo, seja ele errado ou certo. Então o grande problema é que no futebol as pessoas vão em grupo, vão em associação, diferentemente de um teatro. Você reparou como é no teatro? É tudo organizado. Por quê? Você vai você, sua esposa, namorado, vai lá, sente e vai embora. Agora, futebol não, é grupo. Futebol tem o esquenta. E aí eu quero fazer uma pergunta para o André. Boa, Fácil. Opa! André, eu vou falar aqui no Parque Antártico que eu conheço. Boa. O jogo começa às quatro da tarde. Meio-dia, tem grupos de amigos nos arredores, eles param o carro, o cara põe na rua uma grelha, começa a fazer o churrasco, com aquelas caixas de cerveja e gelo, e está todo mundo lá bebendo. Sim. Eu te pergunto, você é a favor ou como? Bah, eu sou a favor. Eu acho que a pessoa faz o que ela quer, na verdade. Eu sempre sou a favor. Você é a favor, porque está no Brasil. Sim. Porque lá fora, isso é proibido. Então, puxa bem, você é a favor, porque o brasileiro, ele acha que ele pode tudo. O brasileiro gosta de liberdade. Sim. Fora do Brasil, bebida alcoólica na rua, um monte de gente gritando, incomodando os vizinhos, isso é proibido. Mas eu te fiz essa pergunta, porque eu já sabia da resposta. Boa, boa. Pegou ele, Nordelo. Boa, pegou. Imagina se vem um político que quer resolver o problema e coloca uma lei dessa, André, ele vai ser criticado. Sim. Porque ele estaria tirando, entre aspas, direito das pessoas. Aí eu vou te contar outro exemplo, André, muito interessante. Mas no Brasil, a lei seca não pegou. As pessoas bebem e dirigem. É verdade ou é mentira, Tiago? É verdade. É verdade ou é mentira? Alguém tem medo da lei aqui no Brasil? Não tem. O cara ligou o Waze e bebeu. Ele já sabe onde está, né? O Waze consultando o Waze para não cair numa blitz da polícia. Ok, eu estava no Aeroporto Internacional de Guarulhos para embarcar. Quando do meu lado, para os Estados Unidos do meu lado, antes de embarcar, está um rapaz de 20 anos e o pai dele se despedindo no final. Aí o pai dele falou para ele, olha, filho, deixa eu te falar uma coisa, hein? Aqui no Brasil, beber e dirigir, não dá problema. Mas nos Estados Unidos, da cadeia, pelo amor de Deus, eu estou te dando dinheiro. Pega lá carro por aplicativo, não bebe e dirige, porque senão você vai preso. Aí o filho olhou assustado, ah, tá bom, pai, eu vou seguir. Você entendeu, André? Isso. Então, quando você tem uma lei dura e severa, sabe o que acontece? O cara fala, eu não vou arriscar. Agora, quando a lei é meia boca, quando a lei é mais ou menos, você fala, ah, essa lei aí eu pago uma mutinha, eu quebro um galho, eu me viro. Então, ou a gente coloca a ordem na casa, André, ou nós vamos continuar com mais 40 anos pipocando na imprensa, que uma moça morreu por causa de uma garrafa.